Então vem dar uma sentada, e depois sentar de novo É um Endel CZR, que te come bem gostoso Então vem dar uma sentada, e depois sentar de novo É um Endel CZR, que te come bem gostoso Vai vai senta dona pita, dona pita, dona pita Vai vai senta dona pita, dona pita, dona pita, dona pita, dona pita Vai vai senta dona pita, vai vai senta dona pita Vai vai senta dona pita, dona pita, dona pita Então vem dar uma sentada, e depois sentar de novo É um Endel CZR, que te come bem gostoso Vem me ver, que eu tô doidinho pra fuder Vem me ver, que a tropa toda tá aqui, bebê Vem fuder, tô no Atari te esperando E o bonde todo do lado tá te empurrando Tem pui, 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 soca Então vem dar uma sentada E depois sentar de novo É um Endel CZR Que te come bem gostoso Então vem dar uma sentada E depois sentar de novo É um Endel CZR Que te come bem gostoso Paca o teu capacete aí Ah não tá não? Então coloca o império do rique Vai tacar uma pedrada Vai vai sentando na pique Vai vai sentando na pique Vai vai sentando na pique Então vem dar uma sentada E depois sentar de novo É um Endel CZR Que te come bem gostoso Vem me ver Eu tô doidinho pra fuder Vem me ver E a tropa toda tá aqui bebê Vem me fuder Tô no andar e te esperando E o bonde tui Tô lá me dá te empurrando I pui Tu e pui 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 soca doca 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 心 Toca Puriçoca Na muceta Toca 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 Tchau, tchau.